Lula confirma 5 grandes presentes para quem vai receber o Bolsa Família agora no mês de julho Bom dia para vocês aí, vocês que acabam de chegar agora aqui no canal Aproveita agora para deixar o gostei, deixar o seu like E se é novo no canal, se inscreve agora no canal Vamos trazer essas informações, como é que vai funcionar os 5 grandes presentes que vai ser liberado agora no mês de julho Lembrando que já tivemos um grande presente nesse mês de julho Que foi a liberação do empréstimo para quem é do Bolsa Família, ou seja, do Cadastro Único Já está liberado no Ceará para vocês fazerem o empréstimo, acredita, podendo tirar até 6 mil E agora tem mais 4 benefícios aí, mais 4 grandes presentes para ser liberado agora no mês de julho Confira aí para vocês entenderem melhor Bom, o Bolsa Família realmente, Programa de Assistência Social do Convento Federal Vem implementando uma série de benefícios adicionais em 2024 Para ampliar o suporte e as famílias mais vulneráveis no Brasil Novas medidas foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social do Família de Combate à Fome, que é o MDS Esse adicional são essenciais para as famílias que precisam de uma ajuda extra além do valor base de R$ 600 Os adicionais são destinados e diversos públicos dentro das famílias cadastradas Incluindo criança, gestante e adolescente Esses benefícios são crucialmente desenhados para assistir as famílias e em período diferente da vida Ou seja, segurando não apenas suporte financeiro, mas também promovendo o desenvolvimento e o bem-estar dos seus membros Bom, quais são os benefícios adicionais oferecidos pelo Bolsa Família? Temos o benefício Primeira Infância, que é o BPI Um importante adicional de R$ 150 é oferecido para as famílias com criança entre 0 e 7 anos Esse valor é destinado a fortalecer o cuidado e iniciar a saúde e a nutrição e a educação das crianças Benefício variável familiar BVF Com um adicional de R$ 50,00, esse benefício é dirigido a gestante e criança e adolescente de 7 a 18 anos Ou seja, ele busca apoiar de forma contínua e desenvolver o físico e intelectual dessa faixa etária Lembrando que esses cumprimentos oferecem R$ 50,00 por membro das famílias com até 7 meses incompletos Ou seja, quem está gestante também O benefício extraordinário de transição, que é o BET Está também, pessoal O BET garante que os beneficiários do Bolsa Família não recebam menos do que o valor proporcionado Ou seja, pelo antigo Programa Oceano Brasil, que hoje é R$ 600,00 E esse valor vai estabilizado financeiro até maio de 2025 E o benefício complementar, que é o BCO Esse benefício garante que a soma dos benefícios recebidos por cada família Alcance no mínimo R$ 600,00 Independentemente da quantidade de benefícios ou qualidade de pessoas que tem na sua casa Como verificar suas elegibilidades para os benefícios adicionais? Para saber se você e sua família está elegível, se pode receber esse benefício É importante verificar as condições e requisitos específicos do site oficial do Bolsa Família Ou consultar diretamente o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social É essencial manter o seu cadastro atualizado para garantir que você não perca nenhuma das oportunidades oferecidas pelo programa Esse daqui é o calendário de pagamento agora do mês de julho Vou só passar aqui, revisando aqui para vocês acompanharem Vocês estão vendo aí, não precisa nem eu falar Mês 1, 18, mês 2, 19 E assim por diante Ele vai até o dia 31 Que é a data limite, tá pessoal? Que será pago o Bolsa Família Agora no mês de julho Tá bom? É isso aí galera, vou encerrando esse vídeo aqui Deixa o like, se inscreve no canal Muito obrigado e bom dia a todos vocês Mês 1, 18, mês 2, 19